Olá, boa tarde! Hoje é dia 26 de novembro de 2020. Esta é uma flor da Cometa Halley. E hoje, vamos ver se vai vingar, então. Pois do lado tem uma pitaia da polpa vermelha, duas flores das pitaias. Então vai ter outras para fazer vingar. Beleza, estou com uma saudade de fazer vídeos para vocês aí. Mas está cedo ainda, quando vai ter grandes floradas aí, para filmar o espetáculo. Esta é a flor da Pitaia Cometa Halley, Halley's Comet. E é isto. E minhas funcionárias na ativa aí. Beleza, minha gente? Obrigado a todos que acompanham o meu canal. Até o próximo vídeo e tudo o que há de bom para vocês.